Música Olha, a gente se encontra aqui na cidade de Monte Alegre Claro que hoje é 1º de maio, é comemorado o dia do trabalhador E aqui na cidade de Monte Alegre não é diferente É comemorado com as classes que trabalham e ajudam a construir o nosso país E quem está agora no palco é a Orquestra Sonfônica Fica de Pernambuco, certo? É a Orquestra de Pernambuco Que é o prefeito aqui da cidade de Monte Alegre Fez o convite e eles são aceitados É muito forra no pé e a gente não vai parar Vem comigo Olha, a gente se encontra aqui com o presidente da Câmara Municipal Aqui da cidade de Monte Alegre Toinho Ananias Como o senhor vê hoje, mais uma vez Os trabalhadores na praça comemorando o seu dia? É uma alegria muito grande Eu fico feliz demais Na qualidade de presidente do sindicato Fazer uma grande festa desse primeiro de maio Já é 15 anos E eu consegui também, com a ajuda dos agricultores Ser eleger vereador Estou também presidente da Câmara Que é aqui atrás do palanque, que é a nossa Câmara Então é um orgulho muito grande Eu estar junto com os amigos Com a família Com meus irmãos Com os colegas vereadores E sem esquecer O meu amigo Siverino Rodrigo Prefeito de Monte Alegre Que dá um apoio imenso a essa festa É uma festa com mais de 8 mil pessoas E eu fico feliz demais É uma festa com mais de 8 mil pessoas Olha, a gente se encontra aqui com a doutora Carla Verusca Doutora, hoje está sendo comemorado aqui o dia do trabalhador em todo o país Como a senhora vê esses guerreiros lutando por dias melhores? Na verdade não são esses guerreiros, somos nós que vivemos lutando por dias melhores Trabalhadores deles e nós também, porque a luta é nossa, é grande, é dia a dia, a gente sabe disso Hoje é um dia de festa, sim, porque temos que ter um dia de comemorar por eles Mas não só hoje, o dia de comemorar são todos, porque são eles que fazem por nós todos os dias Então é parabéns, uma festa linda aqui em Monte Alegre Parabéns ao prefeito, né, por tudo que ele tem feito aqui E que está aí o reconhecimento, a cidade toda aqui na praça por eles Doutora, a gente tem conhecimento que o desemprego no país aumenta cada dia Mas como a senhora vê o futuro nosso diante de tanta desconsideração com o trabalhador? Olha, o desemprego, como você falou, no país Sabemos que hoje, no Rio Grande do Norte, nossa taxa é uma das mais altas do Brasil Isso é um problema nacional, mas a gente está pensando no Rio Grande do Norte, né Temos que fazer, que gerar, temos que fazer por onde capacitar essas pessoas para gerar emprego Sim, de alguma forma, porque oferecer emprego é muito fácil dizer que tem, mas ter não se tem, né A gente não consegue dar Então tem que ser feito um trabalho de capacitação, de geração, de novas empresas De vir realmente emendas com esse intuito de indústrias Para o nosso Rio Grande do Norte poder crescer e termos emprego para todo mundo Olha, a gente se encontra aqui com o deputado federal Antônio Jacome Doutor Jacome, como a gente costuma mais chamar Doutor, como se houvesse essa persistência do trabalhador para construir um país melhor? Olha, está na alma do brasileiro a força, a garra, a energia e a disposição O Brasil já passou por tantas crises, por tantos momentos difíceis Mas a classe trabalhadora tem correspondido, tem cumprido o seu papel E graças a essa força, o Brasil é a sexta ou a sétima potência econômica do mundo Graças ao trabalhador brasileiro E quando a gente chega numa cidade como Monte Alegre Que tem um sindicato muito comprometido com os interesses do trabalhador Que encontra na prefeitura uma sintonia fina, perfeita E atendimento às suas demandas Eu tenho vindo aqui a vários eventos das comunidades rurais E o que eu vejo é a prefeitura, através de seus órgãos Seja a Secretaria da Agricultura, seja um órgão ambiental Em sintonia perfeita com o sindicato Que é a cidade de Monte Alegre, cima de Zé, para o Rio Grande do Norte Estamos aqui com o prefeito da cidade de Monte Alegre, Severino Rodrigues E hoje, dia 1º de maio, está aí os trabalhadores da rua Comemorando no clima de festa e descontração, né prefeito? É verdade, nós estamos felizes participando da festa do trabalhador de Monte Alegre Não poderia ser diferente desse povo dedicado, sofredor E numa tarde como esta, a cidade, a praça tomada de pessoas Participando do evento tão bonito Só nos tem a nos deixar felizes Porque é isso que nós queremos É estar ao lado do trabalhador De uma forma especial Também o trabalhador rural Por estarmos vivendo um ano especial Com muitas chuvas Com disponibilidade de terra Para que ele possa plantar e colher alimentos para a sua família Mas temos muito a fazer pela nossa cidade O grande sonho é geração de emprego Geração de trabalho para esse povo Que são trabalhadores na expressão da palavra Mas que falta espaço, falta oportunidade E essa será a nossa grande realização Transformar Monte Alegre através do trabalho Para esse povo tão carente e tão sofredor Mas é um dia especial E nós não poderíamos deixar de estar aqui Comemorando ao lado de todos Momento para agradecer a todo esse povo Que tem sido fiel, correto Que tem nos ajudado a trabalhar por nossa cidade Agradecer os parceiros Nós estamos ao lado do trabalhador Da cidade de Monte Alegre É isso que nós queremos É através do trabalho Transformar Monte Alegre numa cidade melhor para todos Prefeito, não podemos esquecer Além da festa, tem prêmios aqui para o trabalhador É uma tradição pelo 15º ano Essa festa do trabalhador Cada ano com mais participação Com mais premiação E é muito pouco diante de tudo que eles merecem Nós precisávamos, através do sinicato Os trabalhadores rurais Oferecer muito mais para esse povo Que estão aí em praça pública Num clima de alegria De descontração De uma participação maciça Para comemorar o seu dia Que é um dia muito especial Festa do trabalhador Da cidade de Monte Alegre Uma receita Com meus sapatos dançados Assim vai na cadeira Cada dia, cada dia, cada dia Fala tudo, mas eu posso Enraço na dor E tem a casa Minha boleta 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 Olha, a gente se encontra aqui Ao lado de Ranieri Barbosa Vocês já conhecem de Natal Muito conhecido o nosso Me diga uma coisa, presidente Da Câmara Municipal de Natal Como o senhor vê o talento Essa luta Do trabalhador E hoje sendo reconhecido Nacionalmente É extremamente importante O reconhecimento A organização do trabalhador Porque é um momento único Que todos nós Tanto os agentes públicos Como a sociedade É o momento de poder parar E olhar para o trabalhador Dando a sua dignidade E a gente Essa comemoração Hoje aqui em Monte Alegre Através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Ser o prefeito É exatamente esse momento Que temos que A cada dia de ficar Dizer Trabalhador Isso é importante Não apenas no seu dia Mas é importante Para todo ano E para toda a vida Pela sua atividade Independente Qual segmento você esteja Trabalhador Hoje é o seu dia Parabéns Música Música O meu cavalo Peito Capela O vento E o sol Aranjo E a sua cidade No aval Tu vês Tu vês Eu já Sou especial Tu vês Tu vês Eu já Sou especial Silvana Alô Silvana Procura o caminhão Para receber O seu brinde E agora Da urna De Santa Luzia Verdete Barrocão Em São Miguel Vai para Maria José da Silva O apelido dela É Vivi Música Isso é a festa Silvônica De Parabéns Todo mundo Com as duas mãos Vamos lá Puxa o zinho E para a banda E galera Fátima Mela Ao vivo Registrando a presença Na festa Do trabalhador Uma salva E palmas Para a galera Na banda É com você né Ó A bruna leve Nesta chance Vem de vento Tu vem chegando Pra lutar No meu lugar O meu cavalo Tem que lutar Pelo ao vento Que só caramba Passa O pai não vai Música